A concessionária, você colocou divulgando os seus lucros, confirmou aqui no ano passado de quase 100 milhões. Então é um modelo que eu confesso que eu não compreendo. É um modelo que prevê esse lucro em cima desse serviço público, mas você não vê o esgoto sendo realmente tratado. E o mais interessante é que quando você expande o fornecimento de água, que é algo muito importante, isso aumenta a lucratividade da empresa. Então o que a gente vê claramente é que esse foi o foco, aumentar a entrega de água, mas não o correspondente tratamento desse esgoto. Só que só tem um detalhe, quando você cobra pela água, você vê lá no seu boleto a cobrança também pelo tratamento de esgoto. Ele está embutido ali, quando não, em alguns outros contratos especificamente destacado lá. Então também é outro questionamento que eu faço desde a primeira reunião. O plano onde foi, esse recurso arrecadado para tratamento de esgoto, em relação a pessoas, usuários, que não têm o esgoto sendo tratado. A reunião ficou contenta? Sai daqui satisfeito? Acho que daqui...